O personagem ilustre aqui da Portela, Paulinho da Viola, que título, que desfile, parabéns, queria saber como é que está esse coração. Bom, é claro que isso foi uma... foi uma emoção muito grande, né? Porque quando a Portela foi campeã em 84, eu não estava desfilando, foi um período que eu passei muito tempo sem desfilar, mas eu estava no desfile de 1970, né? Onde ela foi campeã sozinha. Então, vocês imaginam o que isso significa para mim, né? Tantos anos depois, poder participar desta festa, porque eu não estive no desfile por compromissos que eu tive fora daqui do Rio. Mas podendo participar agora, achei... é isso. Muito obrigado pela sua participação, bom desfile e parabéns. Obrigado, muito obrigado. Paulinho da Viola, figura ilustre da Portela, Luciana. E a gente, por causa do Paulinho, não é uma interrupção, né? É mais do que obrigação. É um príncipe, é um momento de realeza, é um príncipe. É um príncipe, imagina, né? Só conclui a sua história do doutorado, que a gente realmente agora precisa avançar para a grande Portela. Imagina, mas é isso, eu estou fazendo entrevistas para saber como se constrói uma passista. O que é ser uma passista? Então, essa é a ideia dessa pesquisa. Eu quero agradecer aqui a presença da Bárbara Pereira, do Fábio Fabato, muito obrigada. Vocês enriqueceram o desfile da Vocidade e torceram bastante também, tá? Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui vendo essa escola renascer, não é, Bárbara? É verdade. E por falar em família do carnaval, qual o próximo livro? Tá chegando, o próximo livro vai ser um livro de crônicas sobre, digamos, todas as escolas do especial de 68 a 2018. Todas as que foram do especial. São 40 escolas, vai ser uma crônica para cada uma. Ainda estou vendo o título, como é que vai ser. Pela editora Nova Terra, mais uma vez. Vai ser uma coleção, né? Exato. É o quinto livro da coleção. Eu queria muito... Boa sorte, então, para os dois. Eu queria muito agradecer, eu já fiz parte dessa casa, acho um... Estar aqui para mim é um grande prazer, é uma grande honra ter sido convidada para comentar esse carnaval. E dar um recado para o pessoal sambistas da depressão, a gente ama vocês, viu? Exatamente, sambistas da depressão, ó, queremos meme. O sonho, meu sonho é ter um meme meu, para ser meu com ele, tá? Obrigada, gente. Gente, obrigada. E agora, daqui a pouco, tem o show da campeã, a Portela, aqui. A gente vai ver agora um pouquinho dessa história, que todo mundo já conhece, mas a gente quer ver sempre a história da Portela. Roda aí. Vamos, vamos. Entre os séculos XVIII e XIX, o engenho de Portela fabricava açúcar no local em que hoje se fabricam sambas. Com a crise do antigo modelo econômico, o latifúndio seria ocupado por ex-escravos, muitos deles vindos de Minas Gerais. A região, logo batizada ao Esvaldo Cruz, em homenagem ao famoso sanitarista, permanece até hoje palco e altar de tradições da cultura afro-brasileira, como o jongo, as festas religiosas, batucadas e, lógico, muito samba. Território sagrado de grandes bambas como Paulo da Portela, Heitor dos Prazeres, Paulinho da Viola, Candeia e Monarco, a Portela fez história, tornando-se a escola com mais títulos do Carnaval Carioca. Um deles, Lendas e Mistérios da Amazônia, fez de 1970 um ano inesquecível para o Carnaval. O desfile ganharia uma segunda versão em 2004. Uma das marcas registradas nos desfiles portelenses é a águia, símbolo da escola, sempre com suas asas abertas em cima do carro abri-alas. Em 2015, a águia entraria na avenida em formato de Cristo Redentor. No ano passado, a Portela levou a Sapucaí uma homenagem aos viajantes e aventureiros. E após 33 anos, a Portela voltou a ser a grande campeã do Carnaval Carioca. O enredo, quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar, narrou lendas e histórias relacionadas à água doce. Hoje, o Rio Azul e Branco vai desaguar mais uma vez na avenida para celebrar o título da Portela. É festa em Oswaldo Cruz, festa em Madureira, festa na Sapucaí. É uma linda história e foi um lindo título esse da Portela. Tiago, você já teve a oportunidade de perguntar aos portelenses como é que eles estão comemorando? Eles estão comemorando desde o início da semana? Até hoje, até hoje. Realmente, né, 33 anos depois, campeã do Carnaval e mais de 40 anos depois, campeã sozinha, né? Porque esse último campeonato sozinha da Portela foi em 70. Clóvis Bornai era carnavalesco ainda, com lendas e mistérios da Amazônia. E aquela área lá foi demais, né? Porque é Madureira e Oswaldo Cruz, Luciana. Madureira e Oswaldo Cruz. Só dá isso, Império e Portela, Portela e Império. Então, vamos agora apresentar os nossos convidados aqui, o Jorginho do Império. Sou eu. É, grande figura do samba. E a Maria Augusta, que é uma das artistas mais importantes do Carnaval aqui. Bem-vindos. Nossos respeitos. É, agora a gente veio, finalizou com o time de ouro. Né não, Tiago? Portela e Império também são de lá. É, verdade. Eu fiquei muito feliz quando a Ana, né? Jorginho, você foi escolhido para falar da Portela. Aí eu me lembrei do samba do Monarco, né? Se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. Realmente, eu estou muito feliz por estar aqui. E Carnaval é a nossa festa, a festa que a gente gosta. A gente vive o ano inteiro pensando nesse dia de Carnaval. E essa vitória realmente dupla de Madureira foi maravilhoso, foi fantástico. Eu tenho certeza que o Madureira vai viver esse ano de 2017 só contando essa história desse título, desse Carnaval. Ô Jorginho, a gente vai agora lá na concentração, porque o Paulo Garretano, nosso repórter, está com o Paulo Barros lá. Vai dar uma palavrinha para a gente, Paulo? Exatamente, Luciano. Grande campeão do Carnaval, Paulo Barros. Parabéns pelo título. É para a tua carreira um título diferente esse na Portela? Entre tantos títulos e tantas conquistas? Sem dúvida, cara. É um título inédito, eu acho que até para portelenses que nunca viram isso acontecer. E para mim é muito especial, é você selar, né? Você sela um título que tem uma importância absurda para a escola. Muito obrigado, bom desfile, parabéns. Obrigado. Luciano. Uma fala rapidinha aí do Paulo Barros. Maria Augusta, eu queria que você falasse todas as qualidades desse Carnaval que a Portela fez. Olha, acho que foi uma junção muito interessante, estilo Paulo Barros, que é muito moderno, muito atualizado, com Paulo Menezes, que foi quem trabalhou com ele, que é mais tradicional. Então, as roupas da Portela estavam com mais cara da Portela do que nos últimos anos. Portela adora pluma, adora brilho, adora bordado. Aliás, isso é madureira. Com certeza. Então, esse encontro dos dois, Paulo, para mim foi muito feliz. Essa é a maior qualidade? É. Porque traduziu, a gente quando assistiu o desfile, era Portela. Especialmente nas roupas. Era Portela a tradição total, então. E tem mais uma Portela que a gente não via há muito tempo. Eu até não acreditava que o Paulo Barros, tão cedo, teria esse êxito com a Portela. Mas eu acho que eles se encontraram a... como é que se diz? A criatividade dele com a tradição da Portela. É o segundo Carnaval dele. E é uma pessoa de trabalho tradicional. A gente vai interromper vocês de novo para ver agora. O Paulinho da Viola está puxando o samba agora. Puxando o esquenta. Vamos com ele. Problemático. Não pensava em novo amor. Quando alguém que não me lembra do senhor. Portela, Portela, o samba trazendo a alvorada. Meu coração conquistou a minha Portela. Que bonito, né? Foi o rio que passou a minha vida aí. O Paulinho da Viola. E esse seria o título inicial do enredo. Mudou por conta das redes autorais. Mudou por conta das redes autorais. Não era do céu, nem era do mar. Foi o rio que passou em mim a vida. E meu coração se deixou levar. Foi o rio que passou em mim a vida. E meu coração se deixou levar. Muito obrigado. Puxando o rio que passou em mim a vida. Vamos lá, vamos lá. Em nome do nosso presidente Luiz Carlos Magalhães. Agradecer a todos os presentes. Valeu Portela. Valeu Portela pelo empenho. Valeu Portela pela alegria. Valeu Portela por tudo que foi feito durante o ano. E agora é só comemorar. Só comemorar. Vamos que tudo é. Vamos a minha comissão de frente. Tudo nós. Vamos lá. Vamos a bateria. Salve o samba, salve o samba, salve a santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da Portela. Desfilando triunfão sobre o altão do carnaval. Salve o samba, salve o samba, salve a santa, salve ela. Salve o manto azul e branco da Portela. Desfilando triunfão sobre o altão do carnaval. Tá aí o Jocinho, né? Intérprete oficial. Que beleza. Portela na queneta. De Paulo Duarte e Paulo César Pinheiro. Gravado por Clara Lunes de forma realmente emblemática. O Jocinho é um exemplo de família porcelense. O pai dele é violando a gravação. Ele esteve em São Paulo e finalmente voltou pra casa. O Jocinho é filho de Jorge da Conceição, né? Que foi músico da Clara Lunes, né? Durante muitos anos. Durante muitos anos. Eu cheguei a trabalhar pro Jorge na época que a gente trabalhou com o Martinho da Vila. Se encontravam com sempre. E o Jocinho é uma grata surpresa, né? Porque a Portela trouxe ele de São Paulo pro Rio. Saiu da Portela, foi pra Vila Isabel. Não deu certo na Vila Isabel. Voltou pra Portela e tá aí. É tudo nosso! E foi campeão. Vamos ouvir agora um pouquinho. O tempo, o tempo! O tempo do sábio A nossa hora de os pastores É chegando na cidade da favela Para defender as suas luzes Como viés a sapuca Eu quero ouvir essa buca aí, eu quero ouvir! Canta essa buca aí, canta a Portela! Carnaval! Canta essa buca aí, eu quero ouvir essa buca aí, eu quero ouvir essa buca aí, eu quero ouvir essa buca aí. Segura, Luiz. Pode falar. Estou segurando o que tem que durar aqui. E o povo está aí, né? Darilo, cabajara com vocês. Vamos lá. Bota na frente, bota na frente. Agora sim! Quem ousa, vence! Alô, irmão Marcos Falcon! Essa é de presente para você, irmão Marcos Falcon. Quem ousa, vence! Vamos lá! A tabajara do samba chegou. Vamos lá! Tabajara, ei! Tabajara, oh! Tabajara, ei! A tabajara do samba chegou! Fui! Vamos lá, então! Alegria, alegria, Portela! Alegria, alegria! Vamos lá! E mais uma vez que Deus nos acompanhe, que Deus nos acompanhe até o final. Vamos lá! Vamos lá! E o samba tá aí na tela pra você curtir a letra belíssima desse samba da Portela. São Batista, amiguridade e companhia. 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 Os arquitetos e escritores, os rios são como a vida que corre em direção ao seu destino. E também a Portela faz uma amostra durante toda a avenida, né? É que os homens tiram a vida, fazem pedidos, promessas, processões, oferendas, tudo nos rios. Ficou bem claro no desfile da Portela. E ela passou com o rio azul e grão. Luciana, bom dia. 5 horas e 5 minutos da manhã. Bom dia pra você e pra todo mundo. Obrigadinho na TV Brasil. 11 minutos do desfile da Campeã Rio. O Zé, o Zé, o Zé, o Cabralas, fonte da vida. O imenso rio azul e branco surge na avenida e a mãe natureza faz brotar do chão a água límpida que se espalha, que espalha a fertilidade e a abundância por todo o planeta. A Portela faz um alerta aí, né? Que só a preservação das matas em torno das nascentes e o consumo consciente podem garantir a existência de água para as próximas gerações. Eu quero chamar a atenção desse detalhamento da roupa. Isso é muito cara de Portela. O Cereza adora pedras, galões brilhantes. E uma roupa bem acabada. Independente de tal lugar ou de dizer. Se sentir bem desistido. Isso é muito importante. Isso aí a gente lembra até o tempo que se dizia, né? Era o Império Rico, a Portela rica. Era exatamente o que a Portela trouxe pra gente nesse Carnaval de 2017. E a característica da Portela está explícita nesse enredo. Da forma que eles desfilaram o samba. E a Portela cantou. A gente viu a Portela cantar um samba como nunca. Há muitos anos a gente ouve a Portela cantar. E realmente eu acho que o Paulo Barro se encontrou com a Portela a partir do momento que o Paulo Menezes foi realmente trabalhar com ele. Eu não tenho a menor dúvida. Até porque eles trabalharam no início da carreira dos dois, né? Eles trabalharam juntos e depois cada um foi pro seu lado. E o Paulo Menezes fez um enredo bonito no Império, em 1906. O Império do Divino. É um carnaval fantástico que ele fez também pro Império. O Império é raiz, herança. É isso? É, eu me parei pra ti, né? Não, mas é, em 2006 foi o Império do Divino. O Império é raiz, herança. Ah, é isso mesmo. Tem mais dinheiro pra sabão anipeno? Isso aí. Tem mais dinheiro pra sabão anipeno. O Império do Divino não cansa, confia na lança do Santo Guerreiro, que faz a festa porque Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, exatamente. O que a gente sente, por exemplo, hoje eu fiquei sabendo, são coisas assim fantásticas, que a Portela convidou alguns segmentos do Império. Eu já vi até o Mami Arte Samba, intérprete do Império, ali no carro de São Jouto do Jussi. Então é importante que haja essa integração, né, das escolas de samba da mesma comunidade. Como eu vi, a porta-bandeira que se machucou aqui, desfilando na Unido de Padre Miguel, desfilando na mocidade Independente de Padre Miguel. Isso tudo soma muito mais pro samba. Essa vitória do Império Serrano, a vitória da Portela, realmente vai trazer muita coisa boa pro Carnaval de 2018. TV Brasil, uma nova programação pra você. Olá, eu sou Ana Graziella Aguiar. Eu sou Flávia Peixoto. Eu sou Igor Santos. Nós convidamos vocês para assistirem o Caminhos da Reportagem. Toda semana é um assunto atual e relevante. Cultura, direitos humanos, comportamento, meio ambiente, saúde, esporte e muito mais. E depois do Carnaval, Caminhos da Reportagem em novo horário. Quinta-feira, 10 horas da noite. A gente espera você aqui na TV Brasil. Luxuosos baianos da Portela. Dentro da profissão. O Jorginho, essa frase mexe com a nossa emoção, né? Quem nunca sentiu o corpo arrepiar nesse rio passar. Mas a gente sente queiro quando a Portela entrou, a gente sente o corpo arrepiar, sim. É porque a gente sente o clima, né? O clima, o clima feliz, o clima festeiro, o clima de vitória. Isso aí é uma Portela que, quando ela tirou, ela já mostrou pra o que ela veio pro Carnaval. Foi exatamente pra acontecer o que aconteceu. E ganhou por um décimo, né? Ganhou por um décimo da mocidade independente de Quadra, Miguel. Todo mundo aí na avenida, tá faltando ninguém. Lucadona. E essa mudança no samba, assim, que nós percebemos agora? Essa é a forxé que eles estão fazendo, hein? Aí depois volta pro ritmo normal do samba. Aí, Madureira, muito mais que o lugar, mas a história do samba chegou, né? É a forxé. Esse desfile das campiões é um desfile de festa, né? As pessoas vêm pra festejar a vitória da escola de samba. Sem compromisso, sem aquela coisa do diretor de harmonia. Tá tomando conta, puxando as pessoas, exigindo que as pessoas... Hoje é festa, todo mundo vai cantar, todo mundo vai dançar, todo mundo vai brincar. Até porque o próximo Carnaval agora é só o ano que vem. E aí? E aí? E aí? E aí? O Rio Nilo, que é o Rio Nilo, que é o Rio Nilo, abre o Carnaval na Fortela, referência. Desse Rio Nilo, que alimenta e sustenta o Egito, até hoje. O nome desse carro é Egito Matar de Pataneiro. Em meio a uma região árida, o ciclo das águas do Rio Nilo promove periódicas inundações, que garantem um solo fértil para o mundo. Os antigos egípcios descobriram técnicas para prever as cheias, construir canais de irrigação, para distribuir as águas para toda a região. E graças às partes colheitas, principalmente do trigo, a civilização prosperou e se desenvolveu. E mais uma vez, assim como o Marrakech agora, o Marrocos, saindo agora, da mocidade que fica na África, que vem falando sobre as inovações da África, sobre a tecnologia e sobre a ciência, mais uma vez a Portela também vem falando sobre a ciência, sobre a tecnologia que vem de África. Olha só, a gente que conhece, trabalha na escola de samba tantos anos, quando você Você entra no vestido das campeãs e vê a qualidade, a preservação, o cuidado com as roupas, é sinal que o componente gostou muito. Porque se não gosta, ele larga para lá, ele não dá muita atenção, não dobra bem dobrado. A Portela até agora está impecável, como se estivesse tirando pela primeira vez. Eu acho que também a Portela, o tema do enredo também, encheu o portelense de orgulho também, né? Ou seja, sobre uma música do Paulinho da Viola, que é o ídolo da Portela, uma música que a gente canta há 40 anos, a gente canta essa música aí, O Rio que Passou em Minha Vida. E essa grande homenagem, depois mudaram até, por causa dos direitos autorais, mudaram algumas coisas no tema, né? Mas o que prevalece é O Rio que Passou em Minha Vida. E se deixou levar. O portelense, ele comprou esse enredo, a escola foi muito feliz com o samba, com a gravação do samba, com os ensaios técnicos, que eram quase 60 mil pessoas em Madureira, dia de domingo, nos ensaios do Império da Portela em Madureira. Coisa de louco. E aí veio aqui para a Avenida e aconteceu isso. Quando o Fantãs viou essas fantasias ricas, como o portelense gosta de se vestir, aí foi tudo felicidade, com certeza. E aí veio aqui para a Avenida e aconteceu isso. O Paulo Barnes respeitou bastante a Portela, né? Poucas daquelas árvores coreografadas. Não, a gente está tendo um carnaval bem tradicional da Portela mesmo, né? É, porque... Sim, porque a característica dele era o ano passado, eu acho que ele chegou na Portela querendo fazer uma outra Portela, que não foi bem sucedida, não foi legal, embora a Portela ficou até bem colocada, mas ela não veio com a identidade dela. E esse ano, até em função dele ter o Paulo Menezes trabalhando com ele, com certeza, deu mais qualidade a ele e ele se encontrou com o modernismo do trabalho dele, com a tradicionalidade da Portela. Então as coisas ficaram bem juntas. Deu liga, né? Com certeza, esse carnaval deu liga e ele liga mesmo. É muito difícil um carnavalístico se adaptar no primeiro ano. Tem que haver um conhecimento, a pessoa tem que se integrar na escola, conhecer detalhes. E Paulo, no segundo ano, um grande sucesso. Ele é a ala, o encanto da Yara. Além da filha do pajé, matou seus irmãos e foi punida, sendo jogada no rio, um encontro entre o negro e o sorimônio. Enquanto a lenda, que em Noite de Lua Cheia, ela se transforma na sereia Yara, que seduz os homens até os rios de onde jamais voltam. E está aí a sereia Yara. Esse jacarés também, vou te contar uma coisa. Olha. É a ala, crocodilo americano da terra dos mananciais. Crocodilo, é. Mas foi assim, eles encarnaram esse crocodilo, deram um show na avenida. Foram coisas assim, espetacular. Realmente, eles vieram para arrebatar esse título, que já estava ausente há 33 anos da Portela. E a Portela, a gente vê que o Brasil ama essa escola. Olha, eu tenho amigos fora do Rio de Janeiro, quase todos os meus amigos de fora do Rio, todos saudando a vitória do Império, ao mesmo tempo falando da Portela, né? Dos 33 anos que a Portela não ganhava carnaval e ganhou o carnaval por merecimento, porque a Portela foi a melhor escola que passou na avenida, galera sabe? Que coisa linda essa. Vamos curtir um pouquinho do samba da Portela? Sábado, às 10h30 da noite, aqui na TV Brasil. Te espero. E salve, salve, salve a melhor guarda. Alô, comunidade! Alô, comunidade! Você curte aí a letra do samba da Portela mais uma vez, mais uma oportunidade, hein? Não perca a tela da TV Brasil. São Bacatado pelo Gilcinho, Gilcinho que chega na Portela no carnaval de 2005 e foi muito curiosa essa chegada dele, porque ele estava no carnaval de São Paulo e ele foi visitar a Portela, porque ele é portelenso, né? E chegando lá, na época, na época o presidente Luiz Figueiredo, estava acontecendo uma seleção para um novo cantor na Portela, né? E o Gilcinho não sabia disso. E aí ele entra na quadra e o segurança cumprimenta ele, né? E fala assim, Gilcinho, você canta? Eu canto, mas eu canto em São Paulo. Eu não te conheço, tudo mais, porque ele não... E aí, epa, critério do Império, que delícia! Critério é chaga, gente! Essa menina, a gente, nós, Império, de orgulho, viu? Aí, como diz o Luiz Figueiredo, ela é brincadeira. E aí está tendo um concurso, ele foi lá, participou do concurso, sem saber o que estava acontecendo, levou o prêmio a um cantor da Portela, saiu, voltou, foi abraçando a porta para a Vila Isabel e está de volta, a Iga de Madureira. E aí, epa, critério, a verida toda dela, olha aí. Ela tem um cinema particular. Tem. Uma maneira própria de dançar. E aí, como é que ela crê? Nosso querido Jairo, tomando conta da quiféria, que beleza. TV Brasil, uma nova programação para você. Estão gostando do Desfile das Campeãs? Olha só, depois do Carnaval, estreia o novo Sem Censura, dia 6 de março, segunda-feira. Um novo horário, novo formato, novo cenário. Vai ser às 5 da tarde, aqui na TV Brasil. E a Quitéria Chagas continua aqui na frente da gente, aqui dando um show, levantando a galera. Comunidade! Comunidade! Vamos lá! Aí, ele é infeliz da vida, Luciana, tetracampeão agora do Carnaval, né? Três vezes antes, com a Unidas da Tijuca, 2010, 2012, 2014 e agora, 2017, campeão com a Portela. Paulo Barros. Eu perguntei aqui para Maria Augusta, né? Que é uma grande carnavalesca. O carnavalesco que é, na verdade, visto no bom sentido como muito moderno, como inovador, como Paulo Barros. Quando encontra uma escola um tanto mais tradicional, apenas na teoria, né? Ele sente um tanto mais de dificuldade em termos de readaptação? Ou isso, para o Paulo Barros, é tudo balela? Olha, eu, um artista com muita vivência. Já, no ano passado, uma Portela ainda sem adaptação total do Paulo Barros. Esse ano é uma lição. Um carnaval bonito, carros bem resolvidos, roupas muito bem resolvidas e com caras de Portela. E aí, esse resultado glorioso de desfilantes felizes da vida. Agora está chegando aqui pertinho da gente a comissão dos trens, que é a Piracema. O Rio Azul Branco já chega com os peixes nadando contra a correnteza, né? É o fenômeno da Piracema. É desova, né? É para eles conseguirem fecundar, eles encaram dificuldades de irem em direção à nascente. Lutar para vencer é algo que os portelenses conhecem bem, não? E acontece agora, durante as chuvas de verão. Vai levar corações através dos carnavais Vem beber essa fonte, onde nascem poemas remaranciais Vemos o seu avanço A camontra vai chegar, a aldeia, a alunia meu caminho Olha que cena linda, Luciano, o dia amanhecendo e os pênis desovando, olha que bacana, 5 horas e 26 minutos da manhã. 23 minutos do desfile da grande campeã do Carnaval do Rio. A gente vai agora para a concentração com as informações do repórter Paulo Garretano. Garretano, o que você é? Luciano, eu estou aqui com a Bianca, rainha de bateria da Portela. Bianca, parabéns. Hoje você é a rainha das rainhas. Que isso, obrigada. Eu sou a rainha, eu fui pelo anjo da rainha. Eu fui pé quente, a Portela ser campeã, estou muito feliz. Agradeço a Deus, agradeço a comunidade da Portela. Ele levou o presente Luiz Carlos Magalhães, pela confiança e a força. Como é que é esse grito de que estava preso na garganta de Portela campeã? Dá esse grito ao vivo para a gente. É maravilhoso, é maravilhoso. Madureira está em festa com o Império, com o Portela, todos os campeãs. Esse é o Carnaval. Salve a Portela, salve a comunidade da Portela. E vamos, vem conhecer esse amor. Muito obrigado. Parabéns. Eu quero chamar a atenção dessa águia. Nos anos 80, em 90, houve uma competição dos carnavaneiros para ver quem fazia a águia maior. E houve uns problemas de desempenho na avenida. Foi muito inteligente. O Paulo fazia essa águia relativamente pequena, mas que tem movimentos, que tem luzes embaixo das asas. E que está decorando com muita propriedade o carro abriante. E o Alex e a Daniele, né? O casal tem mensagem, porta-bandeira. E a Daniele está se despedindo da Portela, esqueci o último carnaval. E o Alex é o menino lá de Nova Iguaçu. Volta a 40, hein? É, foi para o Império, ficou um tempo no Império, dançou com ela no Império. Aí ela voltou para a Portela, depois aí ela pediu para o presidente da Portela levá-lo para dançar, para ele voltar a dançar com ela na Portela. E esse ano foi nota 40, um abraço ao nosso Alex e a Daniele. Parabéns, ela vai parar no auge. Se despedindo bem, né? É, 40 pontos não é brincadeira não, viu? Meta de Natal, né? E também filha de Vilma. De Vilma, que está lá. Está lá toda de dourado, tomando conta. Ela está de luxo. A Daniele. É a rainha de todos os dias. Beleza. Mas ela dança muito, dança muito bem. Herdeira, herdeira, herdou a dança da grande Vilma e o Alex também é um menino fantástico, maravilhoso, um bom mestre de sala e casou bem com ela. Então agora vamos dar a ficha técnica da Portela. O presidente é o Luiz Carlos Magalhães, o carnavalista é o Paulo Barros, a direção de carnaval, Paulo Barros, Fábio Pabão, Moisés Carvalho e Claudinho Pupela. A comissão de harmonia, Chove, Leonardo Brandão, Jerônimo Patrici, Nilce Tram, Márcio Emerson, Jorge Barbosa, Sérgio Jorge, Walter Moura. A interpática, o Zé Silvio e o enredo, quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar. O número de alas, 31. O de alegorias, 6. São 3.400 componentes. E as cores, você já sabe, azul e grato. E vem, e vem, e vem, 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 vem a dança forte, pode nascer poemas em maracilhas. E o samba, Luciano, assim como o samba também da Mangueira, da Grande Rio e da Mocidade, mais cadenciado nesse sábado das campeãs, já domingo hoje, né? Você foi também intérprete, Jorge, do Império Serrano, né? Para as campeãs, é normal diminuir um pouquinho o andamento aí? Isso aí é uma coisa mais relaxada, né? Porque não tem mais aquela preocupação do andamento, do tempo, embora não vai ultrapassar, mas aí já canta uma coisa assim, mas a nível de sem compromisso, a nível de festa. Parabéns pra você, dança, 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 dança. Aí já é pra todo mundo se divertir, e tá se divertindo muito bem a Portela, tá vendo, bem cadenciada, tá legal. Os pontos que tinha que dar já foram dados, o campeonato tinha que dar, já foi dado, então hoje é brincadeira. Mas tá apresentando um luto show, porque são 5, mais de 5 horas da manhã, o dia tá clareando aqui. E a galera tá aí. E a bancada tá lotada. Mas é também o peso da escola, né? Independente do título, o peso da Portela, e esse título da Portela trouxe muita gente que há muito tempo não vinha na Avenida, e veio ver a Portela hoje aqui na Marquinhos Apucaí. Uma mulher na verdade. Abre a Barquinhos apucai na Certa Santa delovação, para a Joção. Pode jogar! E eu vou ter no seu pai, e eu brinco a alegria. Alegria, 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 alegria. Olha quem é seu, o olhar parei só. Só eu quem nunca sentiu o qual vai enviar ao ver esse rio. O perfume! Olha quem é seu, o olhar parei só. A variação de cores das plumas e dos detalhes das roupas, agora nós vemos dois azuis e um amarelo intercalado, isso gera visualmente um desenho para quem está observando. E é um desenho positivo, que chama atenção hora para uma ala, hora para outra ala, isso é muito bom. E a Portela, Maria Augusta, que passa aí, né, indiretamente na sua história profissional, porque quando houve a incidência e foi criada a tradição, você foi a primeira carnavalesca, não? E logo de cara foi trio, foi isso? Trio campeão, é? Eu criei, naquele ano, a primeira comissão de carnaval, que era constituída por Pedimundo Braga e Paulino Espírito Santo, que já foram embora, infelizmente, pelo Viriato Ferreira, que também já foi, e que tinha sido carnavalesca da Portela. Rosa Magalhães, Lícia Lacerda, a Lícia Parou e Rosa, esse ano, fez a São Clemente e eu. Nós éramos cinco carnavalicos brincando e prometemos botar a escola no grupo especial. E a gente fez isso. O repórter Paulo Garretano está lá na concentração, mas ainda tem notícia por lá, Garretano? Fala aí pra gente. Luciana, não tô mais na concentração, não. O samba diz que quem vê esse rio passar, arrepia. Então, eu vou desfilar um pouquinho com a Portela. Tem direito também, né? Vamos ouvir o samba aqui, do componente, ouvir o componente cantando esse samba e desfilar um pouquinho com a Portela. Água pra clarear, onde canta o sábio ar, salve a velha água. Depois, em 68, ele voltou pro Império, disputou lá o Pernambuco Leão do Norte, que foi reto do Império do Carnaval de 68. Aí juntou-se a Cira de Oliveira e o Manoel Ferreira e fizeram um antológico samba Heróis da Liberdade. Samba do século, samba que todo mundo chora, todo mundo se emociona. E foi o legado e a história que eles deixaram aí pra gente continuar na trilha sonora de Mano Dessa e Cira de Oliveira. E tá aí a Portela de Valtirosa, a Portela do Monarco. Tá lá a nossa porta-bandeira do Império Serrano. A Rafaela acabou, pô. É ela, Rafaela. Essa menina foi criança lá pro Império. Hoje tá uma mulher linda, maravilhosa, dançando muito bem com essa bandeira do Império Serrano. Menina, anota 10, 10, anota 10. Portela, obrigado por ter convidado o Império pra estar junto com você nessa festa linda aqui na Marquete de Sapucaí. Muito obrigado a Portela. Só pra explicar, né, pra o público que a Portela hoje generosamente resolveu abrir esse espaço pro Império. Por isso que a gente tá falando tanto do Império aqui, porque uma boa parte do Império Serrano tá aqui desfilando a Portela hoje. O Império Serrano é um novo dia. O Império Serrano foi amarelo. O Império é um novo dia. O Império é um novo dia. O povo vai retirar. Ao ver nesse rio passa. O perfume da Santa Rosa. O Império é um novo dia. 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 O Império Serrano imagina aí. Vem Madureira tudo pra acabar com a Marquete de Sapucaí. Madureira, João do Cruz, Bento Ribeiro, Rocha Miranda, Serrinha, Cajueiro, Congonha. Beijo! A gente vai agora pra dispersão com a repórter Daniela Christopher. Então, olha, quem desagou aqui na apoteose foram os peixinhos da Piracema, né? Olha só, na verdade, no início do desfile foram os peixinhos nadando contra a maré, que é a Piracema, não é isso? É um fenômeno. É um fenômeno grande que a gente passou por esse movimento também, né? A gente teve uma troca de coreógrafo, a gente teve essa roupa que é realmente um desafio e a gente realmente teve que nadar contra a corrente, nadar contra os desafios e saímos campeão. Olha só, e a roupa tá molhada aqui. Molhada, ó. E refresca pelo menos, né? Na verdade é quente, mas refresca. É ótimo porque na hora que você tá exausto, vem o banho, que aí lava tudo, recarrega a sua energia e aí você consegue ir pra outra. É isso aí, gente, um pouquinho do Rio, né? Começando aí a comissão de frente da Portela, a grande campeã. Olha, eu tô me refrescando aqui um pouquinho. Obrigada, meninas. Aproveita, Dani, aproveita. Eles estão com a cara de tão bem cansados também, realmente. Se houve crise no carnaval, Maria Augusta, ali a comissão de frente, que é a espuma, aquele material, né? Olha, é uma feliz combinação do brilho dos peixes com a espuma. Tem que ser bem feito, mas a Portela está mostrando que a roupa tá muito bem feita, detalhada, muito bem proporcionada. A proporção entre cabeça, entre a fantasia do corpo, isso é muito importante. Música Podemos dizer que é uma escola que fluiu na vinheta. Qual é a razão? São, basicamente, carros alegóricos não muito grandes, que não prendem, a comissão de frente não prendeu a cabeça da escola, o que vem acontecendo ultimamente. E os carros são relativamente estreitos e não muito compridos. Isso é muito bom. Facilita o destino. Música Isso aqui é o carro boiúna. A boiúna é a cobra, né? Uma cobra grande. Música Os povos que ficam ao longo do Amazonas e seus afluentes acreditam que uma serpente gigante abandona a floresta e passa a habitar as partes mais profundas das águas. Uma história que provoca medo e passando no fundo. A boiúna também é chamada, aparece às vezes de uma hora para outra na superfície, atraindo os pescadores. Dizem que quando ela rasteja pela terra, os buracos que ela deixa pelo caminho se transformam em garapete. Música Vamos voltar agora com a Daniela Cristina. Luciana, olha só quem chegou aqui também no Rio da Portela, nesse momento de comemoração campeã do Carnaval de 2017, a Mãe Natureza, representada pela atriz Leona Cavalli. Obrigada, é uma emoção muito grande. Emoção grande representar a Mãe Natureza nesse ano de 2017, onde o mundo inteiro está voltado para a preocupação com o planeta Terra, com a natureza. Com a natureza nesse momento em que todos nós estamos precisando louvar a Mãe Natureza. Então, para mim, é uma emoção poder representar a Portela, essa escola que traz a tradição do samba brasileiro, essa aristocracia do samba, um convite que veio com uma surpresa incrível para mim. Eu sou muito grata por esse momento. Muitíssimo obrigada, parabéns Leona Cavalli. Volto com vocês. Ficou linda a Mãe Natureza, lindíssima. E ela estava com muita alegria no rosto mesmo. A aula de passistas da Portela, famosa pela qualidade. E o dia já clareou aqui no Rio de Janeiro. 50 minutos do desfile da Portela. 5 horas e 44 minutinhos. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Está faltando café. Faz tempo. Mas envolvente, esse estilo da Portela, fantástico, maravilhoso. O Valci Pelé e a Nilce Franci, que cuidam dos passistas da Portela, são... Eles cuidam mesmo e trazem um grupo de passistas masculino e feminino, fantástico, maravilhoso. Um grupo muito bom. E muito bom que os passistas vêm na frente da bateria. A bateria dá o ritmo para eles. Algumas escolas, esse ano, trouxeram os passistas atrás da bateria. O que não favorece o funcionário. As passistas estão de água para dar e vender. É o mestre Gilmar, mestre de bateria do Império Serrano, está ali com seus mestres. Estão aí passeando dentro da Portela, na frente da bateria da Portela. Nosso querido mestre Gilmar. Parabéns, meu mestre. Está lá, tia Surica. Alô, tia Surica. A Surica está lá na frente, segurando a mão da rainha da bateria. Bateria de Nilo Sérgio, nota 40, gabaritou. A bateria é muito boa, o trabalho do Nilo Sérgio é fantástico, maravilhoso. Tapajara do samba. A bateria está vestida de pescador, com pescadores. E a Bianca Montempo, que é a rainha da bateria, é o fascino do pescador. Bem evidente isso, né? Maravilha, a Portela está linda mesmo. A bateria é entrando no segundo recuo. É uma manobra delicada, tem que ser muito bem ensaiada, porque bater andando já não é fácil. Bater em curva, andando em curva, é muito mais complicado. Você vê que a aula que vai cobrir a bateria já está lá, passando lá, não deixou nem brecha, nem pensamento. É muito ensaio. Isso, com certeza. O famoso concurso mestre Candunga. É isso aí, abraço ao mestre Chope, que é o mestre de harmonia, diretor de harmonia, diretor de harmonia da Portela. E o Chope acreditava. Encontrei com ele aqui nos ensaios técnicos aqui da Portela. A gente vem aí, vem a Portela. Vai ver que Portela bonita a gente vai trazer na Avenida. Eles fizeram realmente aqui um ensaio técnico maravilhoso. Depois veio o dia de carnaval com tudo em cima e ganhou esse título merecidamente. Ganhou com o décimo da tua mocidade independente do Padre Miguel, que levantou a autoestima daquele bairro, esse vice-campeonato. Verdade, Tiago? Verdade? Falou disso. Com certeza. Com certeza. Emocionante esse carro, que fala do desastre ecológico, desastre ambiental, super importante que aconteceu no Brasil no ano passado. A escultura é de excelente qualidade. E a proporção das formas, isso é difícil. Está mais uma figura desse tamanho. Um rio que era doce, né? É o rio doce que vem nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. E a gente vê aí uma crítica muito forte. Uma oportunidade que a Portela teve de fazer essa crítica a marcar a história da colonização dessas regiões. E o barro tóxico se rompeu da barragem, devastou e soterrou o distrito de Bendo Rodríguez, em Mariana. Isso é bom até porque isso já passou algum tempo e hoje a gente quase nem ouve mais falar desse grande acidente que houve lá. Então, esse carro realmente de boa qualidade e de muita emoção, né? A própria escultura traz, ela emociona as pessoas que estão vendo essa escultura maravilhosa. Muito bonito esse carro, muito bom, uma muito boa criação, criatividade fantástica. Apresenta as perdas das comunidades ribeirinhas e os estragos no rio. Um dia foi tão doce, que são irreparáveis, infelizmente. Salve, salve, salve! Salve a bebe de bar, os frutos da Jaquil, o Sol do Cruz e a Madureira. Na verdade eu vou que a nossa canta só tem louvação para mostrar. Mostraram que o meu modelo são alegre. Alegria, 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 vamos lá! Salve, salve, salve! O meu olhar apareceu, só eu que nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar. Logo atrás daquela alegria que fala de Mariana, a gente tem aqui a ala em terra e meu coração na curva do rio. E essa fantasia de azul. Vem conhecer! Se não está vendo na tela agora, está passando aqui. Quem ousa, vence! Alguém explica o que essa ala baila com o Rio Azul? É uma das valsas mais populares do mundo, que surgiu inspirada no Rio Danube, que corta os campos e cidades da Europa. A Danube Azul foi composta pelo austríaco John Strauss, em 1866. Johann Strauss. Anteriore. Benção pra 6. Gonçoeiro. Melhorias da Gr安 Orleans da Brasília. E Roque vocês ganham? São rios do mundo inteiro, né, passando por aqui. Alô, Camila Nascimento! Alô, Marlon Flores! Mais alto, comunidade, mais alto, mais alto, vamos lá! O perfume da flor, o olho amarejou, quem nunca sentiu? O contraste das cores, quando a escola destila à noite e quando destila durante o dia, tem que ter um cuidado muito grande. E a portela está saindo muito bem nessa mudança de iluminação. Muito bem cozinhada, a parte de cor das cores. Esse carro é a canção do Rio dos Pássaros, é uma alegria. E eles vêm voando aqui na nossa direção, é muito bonito. O Uruguai, que dá o nome ao país, é o Rio dos Pássaros, com uma paisagem exuberante e colorida. Se as suas águas serviriam de inspiração para o poeta Aníbal Sampaio, que na década de 60, escreveu que o Uruguai não é só um rio, é um céu azul a viajar. E está aí, os pássaros, fazendo uma belíssima apresentação. Logo atrás do Rio dos Pássaros, o Rio dos Pássaros, o Rio dos Pássaros. A beca maquiada, as percação de louvação para apostar O que é? Quem não podemos, o salve é religião Sou e o perfume da flor É seu, o olho amarejou Sou e o salve, o salve é o primeiro. Quem nunca sentiu, o tomo é que é Ao ver esse rio passa O perfume da flor É seu, o olho amarejou Sou e o que nunca sentiu Estou pensando já no carnaval do ano que vem, que a escola ficou tanto tempo sem ganhar Que no ano que vem ela vem em busca do bi, mas com muita força As roupas da Portela continuam impecáveis, com concepção, luxo e acabamento Parabéns à escola que realiza um trabalho desse tamanho, tanta gente Estão bem distinto É, onde ele cairia muito bem, caiu muito bem para a noite, mas cairia muito depois também na Maria Augusta Está dando certo A aldeia, onde mora o mistério, vencendo o sangue e cruz e lembra do Ribeirão Uma hora e um minuto de Portela para você, está acabando Encerrando o desfile da Portela e encerrando o carnaval de 2017 Essa ala das bandeiras, eu quero chamar a atenção Andréa, que foi a primeira porta-bandeira da Portela E Jerônimo, que foi passista e também o primeiro mestrado Criaram essa ala, que eles estão treinando os jovens futuros mestrado e porta-bandeira Parabéns Recorrecer esse amor a levar corações no at supernatural Olha o seu monarco! É luz! É luz do seu mar, nosso campo Ali no céu e o mar Olha o semente! Semente De mão na casa do fio Segue seu destino e vai desaguar A camoa vai chegar Na aldeia Aluvia meu caminho Na aldeia Onde mora o mistério E agora vai passar uma imagem aqui que é uma multidão atrás da portela. Encerrando o carnaval de 2017, a campeã lavou a alma e está trazendo uma multidão para a Marquês de Sapucaí. Parece um grande bloco de carnaval. É tradicional, né? No finalzinho todo mundo pula as fritas dos camarotes e todo mundo vai sambar junto com a campeã do carnaval. Uma multidão, a gente estava apreciando aqui a multidão que está aqui na Marquês de Sapucaí. Realmente é muita gente. Thiago, agora estamos nós aqui já, voltando para a nossa transmissão. Chega de curtir o carnaval, Thiago Alves. Curtiu até agora, passou rápido demais. Mas é uma imagem muito bonita, uma imagem muito bonita essa de todo mundo atrás da portela. Realmente a portela mereceu muito esse título. A portela fez um belíssimo carnaval. Esse jejum tinha que ser quebrado sim, esse ano. E eu acho que todos, todos os especialistas que passaram por aqui, de todas as outras escolas, dão razão a esse título. Foi unanimidade, né? Carnaval arrojado, carnaval com equipe, com segmentos fortes, com grande cantor, com grande carnavalesco, com grande casal, com grande bateria. E o resultado é o time campeão. Parabéns, Portela. E você participou dessa transmissão o tempo inteiro aqui pela hashtag País do Carnaval. Agora eu queria uma avaliação do nosso especialista aqui, Bruno Barros. Como é que foi essa participação do público, Bruno? Cara, foi incrível. Muito obrigado a todo mundo que está em casa por ter participado, por ter colocado a nossa hashtag País do Carnaval nos trending topics do Twitter do Brasil e do mundo. E olha só, nós temos meme também, sambistas da depressão fizeram meme em homenagem à Portela. E eles dizem, a água da Portela lavou a amargura de 33 anos sem vitória. Olha aí, uma brincadeira que eles fazem, né? Mas a Portela estava com um grito de campeã presa esses 33 anos todos e agora tu pode gritar, é campeã. Isso aí, Bruno. A gente também agora, aqui atrás ainda está passando aqui o Rio da Portela, o Rio Azul e Branco. Por enquanto ainda está azul e branco, daqui a pouco vai ficar bem colorido. Vou pular aqui pra lá em São Paulo, tá não? É, vamos, a gente vai e vai. A gente vai agora também ver os melhores momentos dessa transmissão e de repente a gente já combina com o Thiago. Bruno também. Não merece todo mundo? Vamos, vamos cair nesse Rio. Vale Portela. Assim que liberarem a gente. Vamos cair no Rio da Portela. Muito obrigado, só por cair. Vamos ver os melhores momentos dessa transmissão. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vou me perder, pra te encontrar, enlouquecer, vou me chamar Paguejo que o amor, a noite é nossa, o jeito que eu tô brincando Vou me perder, pra te encontrar, enlouquecer, vou me chamar Paguejo que o amor, a noite é nossa, o jeito que eu tô brincando O perfume da flor, é seu, o olho amarejou Eu nunca senti, eu nunca senti, o copa é guiar, ao ver esse rio passa O perfume da flor, é seu, o olho amarejou